Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de começar a decorar o bolo, falar do bolo para vocês, eu venho aqui pedir que se puderem se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, compartilhe os meus vídeos e se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu venho responder. Então, o bolo já está feito a pré-camada, eu vim com o chantininho branco hidratado já e fui passando por todo o bolo com um saco de confeitar. Depois eu vim com a espátula e fui alisando a parte de cima do bolo. Alisei, deixei bem lisinha, aí vim com a espátula analisadora, passei pela lateral do bolo, fui passando e ia passar essa daí, só que ela é pequena e ficou marcando. Então, eu vim com a outra espátula analisadora, passei e fui colocando o chantininho onde estava faltando. Fui passando, deixando lisinha, se precisasse mais chantininho eu ia colocando. Depois eu vim com os movimentos, subindo com a espátula, os movimentos que eu sempre faço para eliminar as bolhas de ar, né? Porque se você não fizer esses movimentos no final da sua decoração, possa ser que ele acabe criando uma bolha de ar e danifique sua decoração todinha. Como vocês estão vendo, eu estou passando bastante a espátula analisadora, porque esse bolo vai ser liso, ele não vai ter nenhuma textura, então ele tem que estar totalmente liso e eu estou vendo que aí tem algumas imperfeições. Então, eu vou colocando o chantininho onde precisa e vou passando novamente a espátula analisadora, até que ele fique totalmente liso. Finalizando, eu fui fazer as quinas do bolo, fiz as quinas, vai passando uma espátula, limpando na outra espátula analisadora, né? Tirando o excesso e passando num pano úmido. Depois eu vim com um pincel de confeitaria e fui passando no topo do bolo para fazer essa textura, no topo dele. Fiz uma espiral com um pincel. Como vocês viram aí no vídeo, eu não gostei da textura desse pincel, como ficou, e eu vim com a espátula mesmo e fui fazendo uma espiral. E, na realidade, eu fiz novamente, eu passei novamente a espatualizadora no bolo e deixei umas quinas imperfeitas. Aí vim com a espátula e fiz o espiral com a espátula. Pronto, depois eu vim com um pincel na cor amarela, tingi o chantininho amarelo e vim com um pincel passando nessa parte aí, como vocês estão vendo aí num bolo. Fui passando para dar um efeito diferente. Pronto, o bolo ficou assim. Coloquei a vela, uma florzinha e ficou bem delicado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.